E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tutorial criativo, eu disse que ia voltar aqui todo dia e hoje a gente tem um vídeo especial porque ele é uma super mega atualização de um vídeo antigo do ano passado que é super confuso, que é como fazer criaturas, no caso zumbis, droparem dinheiro e itens e dar pontuação Aquele vídeo é grande, ele é confuso porque a gente faz mó gambiarra, porém a Epic lançou um único dispositivo que resolveu todos os nossos problemas e isso se tornou a coisa mais simples do mundo para você poder criar o seu mapinha de sobrevivência zumbi ou de qualquer outra coisa assim da maneira mais simples possível e eu vou ensinar aqui, beleza? Mas antes de a gente ir para o vídeo, já vai deixando seu like aí que me ajuda pra caramba, beleza? Eu sei que vocês gostam de tutorial, eu estou aqui me esforçando e trazendo todo dia para ensinar para vocês então no mínimo o que você pode fazer é deixar o likezinho aí para poder me incentivar bastante, beleza? E aí se você não apoia ninguém na loja, você pode usar o código SHINOHARA que me ajuda pra caramba, beleza? Então vamos lá para o vídeo porque esse vídeo vai ser bem curto, eu vou resumir para fazer um vídeo bem simples e o que a gente vai usar, o único, só tem um dispositivo que a gente precisa que é esse gerenciador de eliminações Esse dispositivo faz um monte de coisa, é uma maravilha esse dispositivo, beleza? Ele tem muita, muita, muita configuração, se vocês quiserem comentem aí embaixo que eu faço um vídeo detalhado sobre ele de possibilidades que a gente pode fazer com ele, porém nesse vídeo eu vou focar em como a gente dá dinheiro e itens através de zumbis usando esse dispositivo, que é a atualização daquele vídeo antigo lá Então o que a gente precisa fazer? Ele tem uma configuração aqui chamada tipo de alvo Esse tipo de alvo, ele comporta todos os tipos, apenas jogadores, todas as criaturas, sentinela, né? Uma coisa meio abandonada ainda, mas tem sentinela Tem cada demonia individual e cada criatura, cada animal selvagem individual aqui também, beleza? Então a gente pode configurar um loot específico, diferente para cada tipo de zumbi, cada coisa que a gente elimina no jogo Coisa que não dava antigamente, eu até comentei lá naquele vídeo e agora dá de uma maneira muito fácil, né? Então vamos, por exemplo, começar pelo demônio que é o zumbi básico Isso daqui vai fazer dropar o item, se só eu eliminar o zumbi básico, né? Eu vou colocar esse dispositivo aqui, que é para invocar só esse zumbi padrão aqui mesmo, né? Ele é o demônio Então, tá, isso daqui não precisa mexer nada nele, né? Eu só coloquei para ele spawnar mesmo E aí a gente vem aqui E a gente pode definir a quantidade de itens que vão ser soltos De 1 a 5 ou todos, né? Eu não sei se tem algum limite que pode fazer ele soltar Mas se tem a opção todos, eu imagino que você pode colocar um monte Você define se vai ser só 1 a 5 ou todos eles Que isso daqui é o tanto de item que vai dropar quando você matar ele Esse lançar itens, ele... Eu não sei exatamente para que ele serve Mas se não me engano, quando você elimina, vai dropar dali de onde você elimina o bicho Não é como coisa do Battle Royale normal, sabe? Você elimina alguma coisa e dropa o item dele Beleza? Aí entrega aleatória É legal você deixar aleatório Caso o zumbi... Vamos supor, o zumbi tem chance de dar o item do cubo Ele tem chance de dar uma arma Ele tem chance de dar dinheiro Você não quer entregar os 3 de uma vez para o zumbi Você pode colocar, então, um aleatório E aí, sei lá, aleatório e 1 E aí ele vai soltar um desses 3 itens, né? Mas se você deixar todos, ele vai dropar todos de uma vez E aqui não importa se é aleatório ou não Beleza? Isso daqui é bem legal Porque tem chance de entrega Que é a chance que ele vai dropar aquele item Ou seja, não precisa ser 100% das vezes Se eliminar um zumbi, ele vai dropar todas as coisas que o zumbi dropa Então, se eu falei todos esses itens aí Não vai ser todos os zumbis básicos que vão dropar todos esses itens que eu falei A gente pode deixar uma chance de 1 a 100% Com algumas variações aqui no meio Então, por exemplo, se eu deixar 50% Eu vou matar um zumbi, ele tem 50% de chance de dropar Ou não dropar os itens que eu coloquei Para ele dropar Certo? Então, esse daqui é bem legal para você configurar Coisas de chances Ou itens específicos, né? Eu posso repetir dispositivo Por exemplo, eu quero que ele sempre drope dinheiro Nesse daqui eu vou colocar dinheiro Mas eu quero que ele tenha só 5% de chance de dropar uma arma E aí, então, eu deixo aqui demônio ainda E aí eu jogo a arma aqui Ou seja, ele vai ter 100% de chance de dropar o dinheiro E 5% de chance de dropar a arma Beleza? Então, esse daqui é bem legal, né? Deixar 100% mesmo Para a gente testar ali Aí você pode configurar de diversas maneiras Várias coisas, né? E aí, aqui você vai dropar os itens Como se fosse num gerador de itens Você vai dropar os itens Então, por exemplo, eu vou querer que ele drope dinheiro E a partes do monstro do cubo Só isso que ele vai fazer, né? Então, ele vai vir aqui e dropar Um de dinheiro só Certo? Você joga aqui perto do dispositivo Ele absorveu e ficou ali Deixa eu deixar o dispositivo no chão Que aí fica melhor para a gente ver, né? Pronto Aqui e A parte do Do cubo Certo? Então, esse daqui Ele vai dropar os dois Se eu vir aqui e começar o jogo Para mostrar para vocês Vai nascer o zumbi ali Aí eu vou matar ele Dropou no chão Dinheiro E a parte do cubo Exatamente o que eu coloquei Né? Então, todos os zumbis Criaturas Demônio Comum Que vier Vai dropar esses dois itens Porque eu deixei 100% de chance E eles droparem esses itens Né? E aí A gente pode configurar Como eu disse Coisas para Qualquer tipo de zumbi Né? Então, por exemplo Vem aqui, ó Só dupliquei o negócio Mas eu posso vir aqui na configuração Limpar itens Ele mantém as configurações Mas limpa todos os itens, né? Então eu vou deixar Para o demônio vermelho Que é o Não Demônio bruto Longo alcance Longo alcance é mais fraquinho Deixar o longo alcance Deixa as mesmas coisas aqui Mas O zumbi básico Ele está dando um de dinheiro E um cubinho O longo alcance Como ele é um pouco mais forte Eu vou fazer ele Dropar dois Cubinhos E Dez de dinheiro Beleza? Entrou aqui Aí vamos colocar Esse gerador aqui Para colocar O longo alcance Certo? Então agora A gente vem aqui Como é seu jogo O primeiro Dropou Um E um E esse daqui Eu eliminei Dropou dez E dois Que foi o que eu coloquei Tá vendo? Isso daqui já funciona Para todos os jogadores Não precisa ficar Fazendo condições Para cada jogador individual Não Isso daqui é a configuração Do zumbi Em específico Todos os zumbis Que você configurar Eles já vão dropar Essas coisas E E aí você pode Vim aqui Se quiser E fazer Por exemplo O mega bruto Que é o É o super boss E aí o item Aqui você faz O Limpa os itens Aqui Opa Ah limpou Beleza Aí limpa os itens E aí você vem aqui E ele vai dropar É Uma foice Né Só que Ele é um boss Então deixa 100% Né Mas as vezes Eu quero deixar Que é um item raro Do boss Né O loot padrão dele A gente pode Vim aqui Deixa eu limpar O item Ah O loot padrão dele É dropar Uma chat gun E uma r Certo Então Esse aqui é o padrão dele Ele vai dropar Uma chat gun E uma r Com 100% de chance Porém A foice É um item especial É o item de boss Que eu Eu fiz Que você tem pouca chance De dropar ela Você tem 10% de chance De ele dropar uma foice Que é a super arma Suprema do meu mapa Certo Então eu deixo assim É Aqui Lembrando Né Tá longo alcance Eu tenho que mudar Pra mega bruto Aqui também Mega bruto E pronto Então assim O mega bruto Todo mega bruto Que eu eliminar Vai dropar Uma chat gun E uma r Porém Cada um que eu eliminar Tem só 10% De chance De dropar uma foice Também Né E Aí é legal Que eu posso fazer Até com coisas repetidas Por exemplo Aqui eu jogo 100 de dinheiro Então todo mega bruto Que eu eliminar Vai dropar 100 de dinheiro Porém eu deixo 10% de chance De ele dropar 500 Então Além do 100 de dinheiro Ele tem chance De dropar mais dinheiro Ainda Né 500 Então Uma coisa bem legal Que dá pra você configurar E é livre Isso daqui é muito Muito bom Resolve todos os problemas E aí como eu disse Isso daqui Ele funciona Pra qualquer coisa Né Então Todos os tipos De zumbis Tem aqui E inclusive Tem Os animais selvagens Também Então eu posso fazer Javali E aí se matar Javali Vai dropar A shotgun E a R Também Sabe Então É totalmente livre Né Esse daqui eu to focando Em zumbis Mas aí ó Pra gente testar A gente pode Colocar o gerenciador De zumbis E isso daqui Né Eu configurei os itens Eu ensinei a dropar os itens É Pode ser dinheiro Pode ser item Arma Consumível Material Qualquer coisa Ele funciona Se você dropar ali E aí Pra dar a pontuação Específica Você vai usar Esse gerador de criaturas Que você também Define Então esse daqui Vai ser o demônio E é legal Que isso daqui Você pode escolher A vida dele Né É Coisa de arma E tudo E tem aqui a pontuação Né Então Pode ser tudo padrão Ou Você pode definir O que você quiser Né Pode ser nenhuma Por exemplo O zumbi padrão Não vai dar nenhuma Mas o bruto Que vai dar ponto Então vale a pena Só matar o bruto Né Vai depender de cada mapa Que você criar Então você deixa A pontuação 1 Aqui E aí Deixa a distribuição Padrão Essas coisas Aí esse daqui Que é o longo alcance A gente tem que mudar Aqui pra Longo alcance Aí o longo alcance Ele vai dar 2 pontos E o mega bruto Ele é o super boss Mas pra gente testar Ó Ele vai dar 10 pontos Mas pra gente testar Vamos deixar ele com o de vida Só pra poder ficar facinho Matar ele Beleza E aí Tipo Como 10 pontos É mais de 1 A gente pode fazer Essa distribuição Diferente Né Então De acordo com a quantidade De dano Que a pessoa deu Ela vai receber Uma porcentagem Desses 10 pontos Vai dividir igualmente Então se duas pessoas Atacarem o bruto As duas vão receber 5 pontos Cada Né Ou Todos pro matador Ou seja Quem dá o último hit Vai receber os 10 pontos Não importa Se eu dei 5 mil de dano nele E deu 4.999 de dano nele E aí chegou O cara lá Deu um tiro O robô 14 10 pontos Pra ele Né Então Como eu disse Vai depender De como Vai funcionar O seu mapa Né Isso daqui É configuração Bem Bem individual Beleza Então Está aqui Configurado Agora Eu vou Pra questões De teste O zumbi range Em vez de dropar Todos os itens Eu vou fazer Dropar um só E aleatório Beleza Então ele vai Dropar ou dinheiro Ou coisinha do cubo Então vamos lá Antes Eu esqueci de fazer Uma coisinha Só pra gente testar Opa Eu encerrei a partida Então eles droparam As coisas também Né Porque eles morrem Quando encerra a partida Ah Mas vamos lá Ah Minha ilha Interface Vamos mostrar A pontuação Aqui pra poder mostrar E uma coisa legal Que também aqui tem Na tabela de pontuação Que a gente pode ver É isso daqui Uma configuração nova Que tem Que é Eliminações de IA Né Ou seja Todo zumbi Toda vida selvagem Que eu matar Ele vai contar Nisso daí Então você pode Registrar Quantos inimigos Do jogador Matou tudo Então beleza Ó Zero pontos Vem daqui Mateu primeiro Dropou os dois itens Dropou os dois itens Que eu falei Ó Um de cada Certo Ai E Um Meu Deus Aqui ó Um modo de pontuação Um inimigo IA Certo Agora eu vou matar Esse daqui Ai Matei o grandão Sem querer Beleza Ele dropou os dois itens Porque eu pedi Pra ele dropar os dois itens Mas ele não dropou a foice Porque ele só tinha 10% de chance De dropar Né E aí Não cai nesses 10% Então eu não peguei Aí eu matei Esse último aqui Ele só dropou O cubo Em vez de dropar o dinheiro Porque eu falei Que ele só podia dropar um E ser aleatório Entre os dois Certo E tá funcionando Ai Quase saí do que ele Tevudei esse menu novo Ele Literalmente É só isso Funciona muito fácil Você pode configurar Muita Muita coisa Fazer um mapa Completamente Personalizado Com Loot Coisa de XP Através de Score Aqui né De pontuação É Fazer Farm de dinheiro De itens coletáveis Caçar zumbi Essas coisas Tudo Através Desse dispositivo Maravilhoso Aqui Beleza E aí como eu disse Se vocês quiserem Um vídeo específico Para isso Eu gravo E aí eu mostro Do exemplo De coisa de players De zumbis De novo De vida selvagem Tudo Não sei se precisa Mas se vocês quiserem Eu faço Beleza Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Esse daqui Realmente é um vídeo Descarta aquele vídeo Antigo lá Aquele outro De ensinando Coisa dos zumbis Porque esse daqui É o definitivo Com a coisa nova Extremamente simples Qualquer um consegue fazer E é muito mais funcional E usa bem menos memória Beleza Então vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado E antes de encerrar Só Um aviso final Esse daqui eu coloquei Só spawn individual Para a gente testar Mas funciona com esse daqui também Então se você Colocar por aqui Que vai nascer Monstros do cubo aleatório Não esquece Que você tem que configurar Para cada zumbi É O que eles vão dropar Né Então O bruto O bruto vermelho O O demônio vermelho Os de gelo Os de explosivo Tudo isso Tem que configurar individual Ou se você quiser Que todos eles Domem uma coisa Você só vem aqui E configura Todas as criaturas Beleza Funciona também Isso vai depender De cada mapa Então agora sim Eu espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida Escreve aí nos comentários Ou entra lá no Discord Que o pessoal se ajuda também Beleza E até o próximo vídeo Falou Callin' out Mayday Callin' out Mayday Callin' out Callin' out See ya Legenda por Sônia Ruberti